Oi, tudo bem? Final de semana será de compras aqui em Novo Hamburgo. Começou nesta quinta-feira e vai até o próximo dia 16, a Feira Loucura por Sapatos, aqui nos pavilhões da FENAC. Ao todo, são cerca de 350 marcas oferecendo aos clientes novidades e descontos. Há ambientes organizados para toda a família, incluindo o Espaço Kids e o Festival de Cerveja Artesanal, com mais de 20 expositores. Além dos calçados, a feira conta com o Shopping Mix, espaço dedicado à confecção, acessórios e itens de utilidade doméstica. A Feira Loucura por Sapatos fica aberta diariamente das 10 da manhã às 9 horas da noite. Os ingressos custam R$ 5,00. Estudantes e maiores de 60 anos pagam apenas meia entrada. O estacionamento da FENAC custa R$ 10,00. Tem mais dicas de programação para este final de semana. Então estamos todos aqui em Canela, no Festival Internacional de Bonecos Canela, com o pessoal do Jornal de Gramado, cara, que fantástico! Convidando todos vocês aí em casa para vir a Canela curtir a magia dos bonecos, né? Por favor, podem vir, papai, mamãe, filhinho, gatinhas, muitas gatinhas. Seria fantástico, gente! Este foi o nosso Bom Dia de hoje. Confiram neste final de semana. A Feira Loucura por Sapatos. Eu vou continuar aqui dando a minha olhadinha. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho